Oi pessoal, tudo bem gente? A gente tá aqui no mercado, só pude fazer a compra Jogos, só pegando as coisas aí A Elisa tá olhando aquele carrinho ainda E eu tô levando esse carrinho aqui, ó A Elisa tá olhando aquele carrinho ainda A Elisa tá olhando aquele carrinho ainda Então, mano, eu já fui no mercado A Elisa tá aqui, o nome das cobertas O melhor que você pegar o carrinho, gente, vai deixar aqui perto Porque tá chovendo Gente, eu vou tá mostrando pra vocês, tá? A compra é um pouquinho caro dessa vez, porque as coisas não tá barata Mas deu pra comprar bastante a coisa Tá, então vamos lá Olha, eu peguei bastantinho miojo Miojo de carne Tem de tomate e galinha, tá? Aí tem óleo também, porque óleo a gente usa bastante aqui Olha Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Tem oito, eu acho Olha Oito óleo Um azeite Esta virgem Aí tem isso aqui, é manteiga De creme de leite Maisena Pegamos suco, pegamos bastante suco também Ó, em pó Aí tem aqui de manga Laranja, limão, uva Pegamos também bastante molho de tomate Só não vou contar, gente Senão vai demorar muito aqui pra mostrar as outras coisas, tá? Pegamos também creme de leite Bastante creme de leite Sal É, gelatina Esse aqui também é o Maionese Ovinho, ó Tem esse ovinho aqui Tinha pegado dois Eu já abri um pra comer Aí tem isso aqui fechadinho Peguei Também é Temperos Tante temperinho Sazon, tempero baiano Páprica picante Ai, gente É muita coisa aqui Ó Esses daqui Eu já falei, né? Que eu peguei os temperinhos Eu peguei isso aqui, ó É, fino de banana Aí tem isso aqui também Bis Que o Jesse pegou Bis branco É muito bom, gente É Peguei dois Negocinho de batata palha grande Porque eu uso bastante, gente Então eu peguei dois, tá? Dois Dois vinagre Ó Vinagre de álcool Dois barras de chocolate Eu vou tapar tudo aqui Pra mostrar pra vocês Dois negocinho desse, ó Biscoitinho É igual uma dorradinha Muito bom Pra comer de manhã Aí também peguei Aí também peguei Calto quinoa Dois de carne Dois de ganinha Ó Peguei farinha Macarrão Isso aqui, gente Isso aqui, gente O Enzo O Enzo A Elisa gosta Tem sopinha Aí faz com legumes, né? Aí fica uma sopinha Isso é muito bom, gente Aí peguei Isso aqui Ave Maria Aí peguei bastante Macarrão de espaguete Eu acho que é de espaguete Isso aqui Aí aqui tem Esse negocinho Que o Jess pegou também De chocolate Ao leite Pegou dois desse aqui O Enzo pegou Duas dessas bolachinhas aqui Aí eu peguei esse aqui Pra me comer Que eu gosto de comer No café da manhã Crupe social E tem três aqui De sabor diferente Ó Aí tem Creme de leite Leite condensado Assim Leite condensado De latinha, né? De latinha Pra poder fazer Dois de leite, gente Por isso que eu peguei Assim também Peguei dois De latinha E cinco assim De caixinha Aí peguei um fermento Em pó Vou poder fazer Torta Bolo No dia a dia aí Quando eu inventar De fazer alguma receita Peguei salgadinho De Doritos Também, olha Tem assim E tem esse salgadinho Aqui, ó De pizza Que eu nunca vou comer Vou comer pela primeira vez Aí tem esse negócio aqui Frocão Pra poder comer Cuscuz A gente tá agora Comendo todo dia Cuscuz Na parte da manhã E antes de dormir É muito bom, gente Aí pegamos bastante Cuscuz Negócio pra fazer Cuscuz Duas bandejinhas De ovo Tem aqui Aí aqui tem Chá Camomila Olha Com maracujá Erva doce Pegamos bastante De erva doce, ó Esse chá É muito bom Aí o chá Eu já mostrei Pra vocês Aí a lata de leite Da Elisa A Elisa tomou Nestorgeno 2, gente Que é de 6 meses Até 1 ano, né Depois tem que trocar Pro Nestorgeno 3 Que é de 1 ano Até 3 anos Eu acho Aí ela tomou Esse aqui, né Esse pegou 4 latas O Javski pegou Na verdade, né 4 latas Ó Aí agora Eu vou estar mostrando Pra vocês Aqui O feijão Peguei 2 feijões Assim, branco Gente, esse feijão É muito bom E ele é branquinho Enquanto cozinha Dá pra pôr calabresa Bacon Nossa, fica muito bom Pimentão Nossa, fica uma delícia, gente E ele é o feijão branco Olha, ele é grande Aí peguei 2 desse aqui Arroz Pegamos assim Fechadinho Vem 1, 2, 3, 4 Vem 6 arroz Camomil Muito bom Camil, né Na verdade Muito bom Aí tem pão de forma Peguei 2 pão de forma Mas o outro tá por aí Olha, pão de forma 2 latas de milho Aqui, ó Aí também pegamos Esse feijão aqui, ó Vem, deixa eu ver Vem 10 feijão Fechadinho aqui No fardinho Aí também tem aqui, ó Macarrão de pena Macarrão de pena Peguei também assim Peguei 3 macarrões de pena Tá Aí também peguei Um bolo, gente Pra quando eu quiser fazer um Fazer uma receita Eu vou estar gravando Um bolo caseiro de festa Gente, esse bolo dá pra fazer Qualquer recheio Entendeu? E ele já tem Ele já é massa pronta Então é só pôr leite Eu acho Tá aqui, ó A forma de fazer ele Aí põe leite Ovo e margarino Eu acho Aí bate um liquidificador E vai ficar pronto A massa Aí depois só botar Passar Eu peguei um bolo assim Farinha de trigo Peguei 3 farinha de trigo Peguei farinha de trigo assim E peguei 3 açúcar Também, tá, gente? Acho que eu já tinha acabado Aqui em casa Aí, olha 3 açúcar Aí também peguei Esse aqui Diabo Peguei esse aqui também Papel toalha Peguei 3 Negocinho de papel toalha Aí eu peguei Pimentão Mandioquinha Tá tudo escrito aqui, ó Aqui é Mandioquinha Alho poró Muito bom, gente Pra fazer com os temperinhos Alho poró Isso aqui é vagem Muito bom fazer salada Disso aqui, gente Vagem Isso aqui é Goviflor e Brocos Aí tem mais Pimentão aqui verde Alho Cebola roxa Manga Tomate Eita Aí é requeijão Tomate A gente tá aqui Cenoura Abacate Isso aqui é Couve 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 Isso aqui é Maracujá Cebola normal Nossa, aqui, ó O pão de forma, gente Amassou tudo Aqui, mais um pão Pão de forma Isso aqui é É Deixa eu ver O que é isso aqui Cheiro verde Cheiro verde Suco De caju Que a gente Compra também Sempre compra assim Almoçar Facilita Muito É só abrir E pôr no copo Pra tomar, né, gente Mais rápido Aí Diz que é natural Mas eu acho Não é natural Sem preceito, não É de caju Pegamos um Cinco Desse aqui E uma Uma caixinha de leite Porque tem mais uma Caixinha de leite Aqui, gente Aí Aqui é só Tá mostrando pra vocês Agora os produtos De nipês Que tá ali Eu já mostrei As coisas que estavam Aqui pra vocês Aí, gente Vou tá mostrando Daqui, tá Olha aqui Minha mão, gente Tá machucada Eu bati no armarinho Daqui de casa No armário Aí, olha o que aconteceu Tá doendo muito Então, vamos lá É Leite fermentado Que é isso aqui É leite fermentado mesmo Pegamos três Peguei um desse aqui Que é Iorgut de Graviola Muito bom E esse aqui Poenso Que ele escolheu lá Pra ele Aí, peguei aqui também Gente Vou sentar aqui no chão Porque eu tô com dor nas costas Peguei aqui Esse aqui Que é de roxinho Batata De roxinho E Pondezinho de queijo Pra comer de manhã No café da manhã Ó Não comprou mistura Porque ainda tem mistura Aqui em casa Gente, tá Aí, de brandon De limpeza Peguei Detergente Olha Tudo variado De cor, tá Veja Veja Peguei Esse aqui Que é Pra cararear O azulejo Olha Muito bom Peguei papel higiênico Tá aqui O Enzo Tá ali com o meu negocinho dele Nenzo É Enzo Peguei Esse aqui Que diz que é bom Pra limpar panela Ó Dá pra limpar um monte de coisa Renova Um monte de coisa Aí eu vou tá Usando pela primeira vez Aí peguei também Esse aqui Age fácil É igual um veja Aí peguei mais um Aí peguei esse aqui Que é pra passar na boca É O Enzo Escova de dente Que é sempre bom trocar de escova de dente Né gente Aí ele escolheu esses dois aqui E essa escova de dente Eu acho que dá pra grudar Né Olha De ficar de pé E assim Escova de dente Aí pegamos Esses dois Andocinhos de sabonete Porque sabonete aqui Acaba muito rápido Aí olha É assim O sabonete É muito bom Esse Olha E esse aqui Aí pegamos Pra sobarba também Assim Veio quatro Pegamos um veneno É pra inseto Pra barata Né É Olha Esse aqui é a maçã de roupa Pra poder lavar Na minha roupa Do Gés do Enzo Ele é muito cheiroso E esse aqui é Das roupas da Elisa Gente Peguei dois Tá Ó Ele é muito cheirosinho Deixa as roupas do bebê Cheirosinho Viu Peguei dois Aí tem lencinho Pra Elisa Eita Nossa Tem que tirar essas coisas daqui Mais rápido que possível Peguei um condicionador E um shampoo É muito cheiroso Gente Esse condicionador E shampoo Dessa marca Aí peguei Pra Elisa também Um condicionador e shampoo Olha Pra lavar o cabelinho dela Ela usa isso aqui É muito cheirosinho Aí peguei dois Tá Que acaba muito rápido Mas aqui E peguei Pra mim Pro meu cabelo Esse aqui De Norvex De óleo de coco Ó Creme de tratamento Ó Aí ó Tem esse aqui também Creme de pentear Deixa eu ver se é creme de pentear Nem sei gente Ai o finalizador Olha Pra cachos Eu vi lá e peguei também Aí peguei esse aqui Pra lavar meu cabelo Da Norvex também Do óleo de coco É quase a mesma coisa Que esse Mas só que esse é condicionador e shampoo Sem sal Aí gente Pra finalizar Peguei esse aqui Pra passar na casa De passar no chão E uma candida Só gente Por enquanto É só Por enquanto Meus amores É só Eu vou tá pegando a notinha Com o Jefferson Pra poder mostrar pra vocês Quantos que deu essa compra Quantos que vocês acham Que deu essa compra Gente Chuta aí nos comentários Porque as coisas aqui Não tá barata não Mãe Quantos que vocês acham Que deu Meus amores Anotinha O tamanho que tá Gente Primeira vez Que nossa culpa Desvalou Tô mostrando aqui Pra vocês Quantos que deu aqui Tá Tudo deu R$1.943 Mãe ganhou desconto De R$33 Então deu Pelo que eu tô vendo aqui R$1.943 R$1.942 Eu acho Ó Porque tá meio apagada A notinha Gente As coisas da cara Eu é que nós não comprou mistura É porque já tem mistura aqui Em casa Na geladeira Então quando estiver acabando A gente compra Mas a gente comprou O que nós tava precisando Essas coisas aí Que vocês viram aí Meus amores E gente O meu armário planejado Já tá aqui Instalado Mas aí no próximo vídeo Eu vou tá mostrando pra vocês Tá E a gente vai tá colocando Nossa compra aqui Tá bom E se é que vocês gostaram desse vídeo Se gostou desse vídeo Vai se inscrever no canal Competear com seus amigos Grande beijo Tchau, tchau Até o próximo vídeo Fui Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau